Essa diferença vai realmente começar a mostrar para os investidores que, olha, a renda fixa não é fixa, eu posso ter ganhos maiores ou menores do que as que eu contratei. E aí um bom exemplo, tá bom, mas Vini, por que é que mudaria a taxa? Quem que no meio do ano não gostaria de comprar o título do governo a 10% ao ano? Podemos dar aqueles exemplos. Primeiro, imagina que o Brasil entrou numa guerra no quinto mês, entrou numa guerra aqui contra qualquer um dos nossos vizinhos, estamos em um baita esforço fiscal, tendo que ali aumentar o nosso gasto com as nossas despesas com militares, e aqui eu tô criando um exemplo bem diferente, a gente nunca teve isso no Brasil, mas vamos supor num cenário desse. Pô, o governo tá gastando muito mais, a dívida tá ficando meio desequilibrada, eu preciso de juros um pouco maior pra emprestar dinheiro pro governo. E aí naturalmente aquele meu título pode não valer mais os 1.050 que ele valeria. E pro outro lado também as coisas podem acontecer, o Brasil voltou a avançar na agenda de reformas, passaram as reformas importantes, administrativas, continuou com o arca-bolso fiscal correto, ali de fato, tendo preocupação e juízo com as contas públicas, e pô, o investidor pode olhar e falar, não, o Brasil melhorou muito, não preciso mais de 10% ao ano pra emprestar pro Brasil, e o emprestou a 5% ao ano. Então essa diferença de apetite vai se transmitir em alguma diferença de preço, e naturalmente aquilo vai fazer a carteira dos investidores, no dia a dia, terem variações um pouco maiores, opa, as coisas estão bem, as coisas estão mal. Então aqueles que antes, de alguma maneira, se enganavam de que a renda fixa todo dia lá, ela sobe um pouquinho na minha carteira, podem não ver esse cenário mais se materializar. Exatamente. Pode falar, Renan. Perfeito, eu acho que o Vinícius comproventou isso muito bem, que o investidor está muito acostumado exatamente a isso, a marcação na curva. A gente tem, é pouco transparente pro investidor essa relação do crescimento do juros sobre juros, e aí acho que ele complementou isso muito bem, que a marcação mercado nada mais é do que o quanto o investidor está disposto a pagar pelo papel que você está carregando. Como que o cenário favorece isso? Eu tenho um juro mais alto, um juro mais baixo em comparação ao tipo que eu estou carregando, e obviamente isso vai impactar no preço do papel que eu carrego. Então acho que essa é uma relação mais transparente e de fato que traz alguns questionamentos também sobre liquidez do papel, sobre o risco do papel e sobre a remuneração dele. Então acho que a marcação no mercado tem muito a agregar, e é um desafio grande que a gente deve ter pro próximo ano. É, eu acho que assim, tem, tem, assim, pra quem já é de mercado, tem gente que se preocupa e tem gente que fica animado. Eu sempre fico mais animado. Porque eu acho que vai além de aumentar o conhecimento, é uma maneira um pouco mais justa e transparente de mostrar o retorno e a carteira de investimentos para os seus clientes. Você vai olhar para o cliente e falar, se você quiser se efetivamente vender tudo, transformar tudo em dinheiro e usar isso para comprar qualquer coisa, é exatamente isso que você teria. De nenhuma maneira você vai ter ali uma surpresinha para falar, ah, não, mas espera aí, agora, se a gente vender, tem que justificar o injustificável. Então eu acho muito mais correto, muito mais transparente, estou ali, de certo modo, bastante ansioso para que esse momento chegue. E até mesmo do ponto de vista estratégico comercial, acho que é importante. Tem pessoas que trabalharam de maneira incorreta e que agora vão ter que se explicar para os clientes. Tem pessoas que sempre trabalharam da maneira correta como nós fazemos aqui, e isso naturalmente vai trazer uma boa sensação para o cliente. Querendo ou não, até complementa a parte de educação financeira também. Isso é muito importante, porque trazer mais transparência exige, não só do ponto de vista do investidor, mas do profissional, que também está dentro do mercado, em buscar ensinar melhor ou aprender de fato como é que as coisas funcionam. Lá fora mesmo, isso é muito mais transparente. Você tem um nível de educação financeira maior. Então você pega um bonde, que nada mais é do que um título de dívida de uma empresa lá fora, isso é marcado a mercado. Então o mercado lá fora está mais acostumado com isso. Você tem um nível educacional financeiro bem maior. Aqui a gente ainda está amadurecendo, a gente está no início. Então querendo ou não, mostra uma evolução nesse aspecto também. Não, perfeito, perfeito. Acho que vocês colocaram muito bem isso. Vai ser um desafio para a gente ano que vem, sem dúvida nenhuma. Mas o que me deixa otimista é que, com fé em Deus, estaremos na contramão dos juros. Ao invés de subir, teremos queda. Vamos dizer que o Brasil permita, vamos dizer assim. E a gente vai ter, eu acho que um início muito bom. Se realmente isso acontecer, acho que a gente vai ter carteiras ali, na verdade mostrando que estão positivas e não negativas, que talvez vai ajudar a gente a administrar a ansiedade do investidor com isso também. É, sem dúvida. Acho que o cenário para o próximo ano é, de fato, um cenário onde a gente já começa a ver algumas quedas nos juros. Acho que vale a pena para todos os telespectadores que puderem assistirem a palestra do nosso presidente do Banco Central, Campos Neto, no Macro Day do BTG. Foi na semana passada. Tem algumas informações que ele passou que, de fato, são muito interessantes para todos verem. Eu vou dar aqui um destaque a uma delas. Eles calcularam e mostraram num gráfico a diferença entre a inflação no Brasil e nos Estados Unidos. E tentaram, de alguma maneira, olhar para trás e entender os momentos onde a inflação muito alta no Brasil foi culpa nossa e onde a gente, de alguma maneira, acompanhou o mundo. A desse período, de fato, é muito mais uma coisa acompanhando o mundo. A inflação americana foi para os 9%. Aqui a gente foi para os quase 11%. Então, de fato, a gente teve ali um crescimento junto da inflação. E o Banco Central, aqui no Brasil, fez um papel muito importante, muito rápido, de subir os juros. Alguns, assim, criticam que até foi longe demais. Mas eles, de fato, começaram, antes de todo mundo, a se preocupar com essa persistência do momento inflacionário. E aí, agora, talvez, também, antes de todo o resto do mundo, a gente deva começar a ter cortes. Em momento onde a gente olha lá para fora e ainda vê o Banco Central americano subindo os juros, aqui a gente, possivelmente, pode começar a ter cortes ano que vem. Obviamente, o mundo atrapalha nesse lado. Quando os Estados Unidos sobe, quando está aqui, fica um pouco mais difícil. Mas acho que, naturalmente, pelo trabalho que já foi feito pelo nosso Banco Central, a gente pode ter, no começo do ano que vem, já juros menores.